Jôquinha, tu tá cheio pra aparecer no filme, Pai? Rick? Incrível. Tás em todas, adiós. Tá cheio pra aparecer no filme. Então Capitão, o que é que se passa desta vez com o Titanic? Com o Titanic? Hum? Oh está a ver? Está ali dá-me ao contacto. Está explodido isto. Abre aí por baixo. Pessoal, se alguém quiser uma LTZ para peça, está aqui. Está vendo-se a peça. Partiu-se agora. Tem pneus mais ou menos novos, jantes foram agora restauradas, levou uns autocolantes se quiserem, olha aí, plásticos impecáveis, portanto, quem quiser... LX. Quem quiser para peça, está aqui uma boa máquina. Uma boa máquina. Tem um farolinho também novo, já levou para aí uns 3 ou 4. Ah, tens de estar solto. Está solto, queres o quê? Foda-se. Fez uma chave. Já vai, a gente quando parar para coisas... Coisa. Não, o pé. Então é jovem. Anda devagar, vai-te foder. Vai-te vir ao chave. Passou-me e tudo este cabrão. Pois é, e passou só uma coisa, não? Pois, teve que se passar alguma coisa, sim. Não há motas, não há barulho. Coisas. Não há barulho. É errado. Não há barulho. E aí, não há barulho. Não há barulho. É burro, dá-te. Não há barulho. Eu estou ouvindo. Não há barulho. Provavelmente tenha nada. É só problemas técnicos com caralho, não é pote-se. Olha que depois isso não pega, olha que depois não pega, depois não pega a moto. O que vais começar a filmar é quando começarem a voltar-te a moto, não é pote-me? Epá, mas isso não está fácil, ao Flávio. Não, porque isso é em andamento. Ao Flávio, aliás. É a última vez que eu me lembro, era uma órea que levava para casa. É verdade, grande órea. Já vi tratores a puxar. Já foi embora. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ah, quem anda lá, abafa aí as tuas mágoas. Estás a estragar, ó Paulo. Estás a estragar. Não me deste a mim e estás a estragar. O karma é do caraças, ó meu. Vocês não passam lá na volta, caralho? Não no filme, caralho. Faz lá só porque sim. Só vêm aborginhar a gente hoje. Não foda-as o copo. O Nacaso estava a olhar para ele e ia de cima mandar isto de bota abaixo. O que é que foi-te ali pá? Os queijos não eram da cor. Está ali um buraco negro, ó meu. O cão com Covid. O que? O teu cão teve Covid? Tem, Covid. Está no veterinário. Foda-se. Como é que tentaram isso? E estás a brincar com isto? Achas o cão não pega a gente? Não. É um Covid mas é pequenino. É um Covid mas é pequenino. Eu acho que só dá para ver para aí. É um microscópio eletrónico. Foste comprar um cão 10, 300 paus para um cão? Não, nem a porva virosa. Ah, ok. Está a deslamento. Está ali o Pai Natal. O Pai Natal hoje também veio, de barbas pretas. Não nasce uma vez, ó cão? Não. Não, não. Não sei parar de dormir em cima dele. É um ótimo. O Pai Natal, é trazer aí uma corrente nova aí na árvore de Natal ali para pôr nascer. Ali é o artista. De azul. Não, ele fez o teste da... Da raiva? Não. Para o aviro ali, ficou as duas coisas. Por uma, dentro. Por Covid pequenino. Little Covid. Estão? Estamos o revoco, vem ou não? Está foda e foda. Está a parte de falar o telefone, eu não ligo para o revoco. Aqui ele vai. O tocão, da cruzona é esta. O tocão, da cruzona é esta. O tocão, mas foda e na cruzona é esta. Outro. Tchau, tchau. 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 Epa Natal. Tchau. 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 Tchau.